Janaína descobrirá que acusou Herculano injustamente e tentará reatar o namoro em verão 90. Só que ela levará um susto ao procurar o cineasta. Descubra o que vai rolar com o Notícias da TV. Jerônimo fará a mãe acreditar que foi o namorado quem roubou a sua famosa receita de bombom. E a chefe colocará Herculano contra a parede. Ofendido, o diretor vai terminar o relacionamento. Ao mesmo tempo, Gisela também será vítima de uma armação e acreditará que foi traída por Patrick. Arrasada, Dondoca vai afogar as mágoas na bebida e será consolada por Herculano. O personagem de Humberto Martins levará a ex-mulher para o apartamento de Diana, bem quando Janaína desmascarar a tramaia do filho bandido. Preciso muito conversar com você, dirá a personagem de Dirapaz ao chegar ao apartamento. Gisela virá de dentro bem na hora, vestindo uma camiseta de Herculano. Me desculpe, não devia ter vindo sem avisar, falará a mãe do vilão, chocada com a cena. Bom, gente, eu vou me arrumar e ir embora, dirá Gisela, constrangida. Eu faço questão de levar em casa, falará Herculano, magoado com Janaína. As cenas vão ao ar a partir do dia 27 de maio. Será que esse romance ainda tem jeito? Deixe sua opinião nos comentários do vídeo. Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.org.br O link está na descrição do vídeo.